Olá pessoal, bem-vindos a mais Inovação ao Quadrado. Hoje eu estou aqui na Coreia e vou falar para vocês sobre as inovações por detrás do Pokémon GO, o jogo da moda. Bom, vocês já ouviram falar do Pokémon GO, está fazendo super sucesso nos Estados Unidos. É um jogo onde o usuário tem que caçar os Pokémons no mundo real. Ou seja, é uma camada de realidade aumentada sobre o mundo real, utilizando mapas do Google e etc. Mas esse jogo traz uma série de inovações muito interessantes que eu gostaria de falar com vocês. A número 1 é que é um jogo que está sendo vendido como jogo, mas não é um jogo. Na verdade é um aplicativo que usa gamificação e que está sendo vendido como um jogo. Então é o primeiro não jogo bem sucedido da história que usa gamificação. Isso é super interessante. A segunda coisa que é bacana do Pokémon GO é que ele é o primeiro Killer App que a gente fala em inglês. É o primeiro aplicativo de qualidade de realidade aumentada, que é algo que ainda está há alguns anos no futuro, mas parece que com esse sucesso a realidade aumentada vai ser realmente algo muito grande daqui a alguns anos quando a gente utilizar aqueles óculos de realidade aumentada como o HoloLens ou o Magic Leap que estão sendo desenvolvidos. Imagina você com óculos andando pela rua e jogando jogos como Pokémon. Isso é super bacana. Então, para quem duvidava que a realidade aumentada vai ser um sucesso, essa é uma inovação que mostra exatamente o contrário. A terceira inovação é que é um jogo, um aplicativo que faz as pessoas se socializarem e conhecerem melhor a sua cidade. Como você tem que andar e ir nos lugares, você encontra com outros jogadores, você interage com eles. Isso é algo bem, bem bacana. A quarta inovação está sendo considerada o primeiro aplicativo de saúde mainstream, que caiu na graça do público. Por quê? Porque exatamente você precisa de andar, de caminhar e conhecer a cidade. Existem usuários aqui que andaram mais de 20 quilômetros num dia apenas para coletar os pokémons mais interessantes. E por último, o mais interessante é que ele é uma reinvenção da Nintendo. A Nintendo demorou tantos anos para entrar no mercado mobile, finalmente decidiu e agora entrou com o pé direito. Na verdade, os criadores do jogo são da Califórnia e eles foram o mesmo pessoal que trabalharam no Google Maps e no Google Street View, que é aquela feature do Google Maps que você mostra fotos das cidades. Então, é um pessoal de IT, não é um pessoal de games. E eles fizeram essa camada de realidade virtual usando toda a tecnologia por detrás do Google. Na verdade, a empresa que desenvolveu o jogo é uma empresa de IT que estava dentro do Google. Eles fizeram o que a gente chama de spin-off, ou seja, pegaram a empresa e fizeram dela uma empresa fora do Google. E o que aconteceu é que eles tiveram esse imenso sucesso. As ações da Nintendo subiram mais de 30% a 40%. A empresa ganhou mais de 25 bilhões de reais em valor de mercado só com uma semana de Pokémon GO. E brevemente ele vai chegar no Brasil assim que eles consertarem os problemas com os servidores. E vocês, já jogaram Pokémon GO? Estão gostando ou não estão gostando? Provavelmente não, a não ser que vocês vivam fora do Brasil. Mas conta pra gente as expectativas que vocês têm em relação ao jogo. Ficamos aqui. Esse é mais o Inovação Quadrado. Eu volto depois dos Estados Unidos, daqui a uma semana. Obrigado, tchau, tchau.